Nesse vídeo eu vou te falar o que é o coaching integral sistêmico e para que ele serve. Então vamos lá, o coaching integral sistêmico é um processo de identificação do estado atual, do estado desejado, traçando um plano de ação e eliminando todas as barreiras, e ainda integrando ali a razão e a emoção, cuidando de todas as áreas da vida. Explica melhor, Rafael, talvez você está falando isso. Vamos lá, quando eu falo de estado atual, esse é o ponto de partida, não tem como eu produzir nenhuma mudança na minha vida se eu não sei onde eu estou. Não tem como eu saber o caminho que eu faço para chegar até São Paulo se eu não sei onde eu estou. Então, primeira coisa, estado atual. Muita gente acha que sabe onde está, mas quando você começa a fazer as perguntas, você descobre que a pessoa não sabe onde está. Como você está, por exemplo, na sua vida financeira? Quanto você ganha? Quanto você gasta? A sua riqueza aumentou ou diminuiu? Quais são as suas dívidas ou seus investimentos? De forma profunda, como está a sua vida financeira? Como está a sua vida conjugal? Quão feliz está o seu relacionamento? O que está acontecendo hoje no seu relacionamento? Como está a sua vida intelectual? Como você vê o seu desenvolvimento intelectual, os seus estudos? Como você está trabalhando essa área? Como está a sua vida espiritual? Como você está trabalhando essa questão de o que você acredita, você está seguindo? Como está a sua conexão com o seu Deus? Como é que está isso aí na sua vida? Então, a gente trabalha todas as áreas da vida de forma profunda para entender exatamente onde estão aquelas áreas que a gente tem que colocar o maior foco. Então, a pessoa acha que tem um problema financeiro. Na verdade, ela vai ver o problema dela é conjugal. Ou ela acha que tem um problema financeiro, vai ver o problema dela é com os filhos, com parentes. Então, o problema da pessoa, às vezes, é outro. Por isso que é tão importante você fazer esse estado atual de forma sistêmica, avaliar todas as áreas da vida. E aí, depois, a gente vai, então, para o estado desejado. Aí é o que você quer, de forma específica, de forma clara, de forma positiva. Aí a gente define e dá uma clareza muito grande para o cliente daquilo que ele quer alcançar. Esse também é uma das coisas que o coaching integral sistêmico faz. E, uma vez que a gente sabe onde a gente está, para onde a gente vai, a gente traça um plano de ação detalhado, passo a passo, dia após dia, o que a pessoa tem que fazer para chegar lá, para sair daqui e chegar aqui. Só que aí vem a parte mais importante, né? A diferença do coaching tradicional para o coaching integral sistêmico. Que é, durante esse passo a passo, existem bloqueios emocionais. crenças que foram implantadas na nossa cabeça, lá na infância, principalmente, que fazem a gente sabotar esses planos. Faz a pessoa, às vezes, querer alguma coisa, falar que quer. De forma racional, ela pensa, eu quero isso. Só que ela sabota, ela não consegue sair do lugar. E aí, o coaching integral sistêmico tem ferramentas poderosas de eliminação desses bloqueios. Vai limpando esses bloqueios para permitir que a pessoa consiga, de fato, alcançar aquele objetivo. Então, olha só o quanto isso é importante, né? Se você tem algum objetivo, você não está conseguindo alcançar, você pode fazer, sim, um processo de coaching integral sistêmico, que você vai eliminar todas essas barreiras e vai conseguir alcançar aquilo que você sempre quis, que você sempre sonhou, um resultado extraordinário na sua vida, num curto espaço de tempo. E o mais legal é que, como a gente trabalha isso de forma sistêmica, então, é harmonia, é equilíbrio em todas as áreas da vida. Não precisa ter sucesso financeiro e, para isso, acabar com a sua relação em casa, com a sua família. Você pode fazer, ter o sucesso aqui, alcançar um resultado extraordinário, tendo um equilíbrio em todas as áreas da sua vida. E isso, para isso, você tem o coaching integral sistêmico a seu favor. Se você quer saber mais sobre como o coaching integral sistêmico pode ajudar aí na sua vida financeira, você pode deixar um comentário aqui, ou tem um link aqui na descrição desse vídeo. Eu vou colocar um link para você cair lá na minha página do Facebook, você vai me enviar uma mensagem e a gente vai conversar mais sobre isso. Eu posso fazer com você uma sessão gratuita, experimental, para você entender o que eu estou te falando. E lá, você vai saber exatamente qual é o seu estado atual e vai saber exatamente qual é o seu próximo passo para ter a vida que você quer e que você merece. É isso aí, espero que tenha ficado claro. Se você ainda tiver alguma dúvida, é só colocar um comentário aqui ou me enviar uma mensagem que eu posso te responder. Um grande abraço para você e eu espero te ver em breve. Até mais!